O sonho de conquistar a casa própria quase se transformou em pesadelo para Willis e outras 80 famílias que compraram imóvel em um condomínio de Valparaíso, Goiás. Isso porque havia o risco das unidades habitacionais serem leiloadas. Willis conta que ele e a esposa tiveram medo de perder a casa. A dívida era alta, ficou complicado pagar as prestações, mas a solução veio agora, no mutirão de conciliação. Ele e a mulher conseguiram finalmente chegar a um acordo com a Caixa Econômica Federal. A grande importância é que a gente está resolvendo um problema que a gente já vem a se arrastar há anos dentro das agências da Caixa e a gente não conseguia chegar a um acordo, não conseguia chegar a um consenso. Aqui a coisa fluiu com mais rapidez, com mais transparência e as pessoas encarregadas informaram para a gente o que pode e o que não pode fazer. Dona Helena também levou um susto ao receber a notícia de que poderia ter que deixar a casa. Se não fosse a conciliação, segundo ela, seria difícil aguentar tantos impasses. Eu acho que eu ia parar no hospital, porque até lá já tinha um troço, né, com diabetes, pressão, tudo subindo, né, agora vou dormir tranquila hoje. Esse mutirão foi feito para tentar resolver de forma definitiva e consensual a situação de todas as 80 famílias que enfrentavam problemas com a Caixa Econômica. O coordenador jurídico da instituição explica o objetivo maior da conciliação. Nós tentamos chegar a uma solução que atenda aos interesses de todos. Ao interesse do mutuário, que vai ter a situação do seu contrato resolvido, aos interesses da Caixa, que vai ter a situação ali daquele contrato, muitas das vezes até inadimplente, solucionada. E o que é bom também para o próprio Poder Judiciário, que vai ser demandas a menos que vão ser solucionadas de uma forma rápida e de uma forma que vai atender o interesse de todos. O mutirão realizado no TRF da Primeira Região já faz parte da Semana Nacional de Conciliação, que acontece todos os anos. A campanha envolve tribunais do Brasil inteiro e possibilita a solução de milhares de casos, reduzindo o número de processos judiciais. No ano passado, a Justiça Federal da Primeira Região realizou mais de 11 mil audiências e 10.162 casos foram resolvidos durante a semana. Ou seja, o percentual de acordos chegou a 91,76%. Para este ano, a estimativa é que no Distrito Federal, por exemplo, sejam realizadas cerca de 1.600 audiências. Segundo a juíza Isabela Guedes, a expectativa este ano é que principalmente ações previdenciárias sejam resolvidas na Semana da Conciliação. Nós temos a expectativa de realizar em torno de 600 audiências do INSS, 200 audiências da Caixa Econômica e mais 800 audiências da UAB. E estamos com a expectativa de firmar muitos acordos. É importante lembrar que o acordo pode ser feito antes mesmo do litígio se transformar em ação judicial. E durante todo o ano, também é possível fazer conciliações. A conciliação aqui na Sessão Judiciária do Distrito Federal, ela é uma atividade constante. Ela ocorre o ano inteiro, audiências marcadas a semana, quase a semana inteira, de segunda a quinta-feira. E a Semana Nacional da Conciliação, ela vem para a gente fazer um esforço concentrado. A gente tenta fazer mais audiências porque o INSS disponibiliza mais procuradores, a gente também consegue mais conciliadores, mas enfim, é uma atividade que já vem sendo realizada o ano inteiro.